E o Vascão pro ataque, Henrique ultrapassa a divisória do gramado, vem pela esquerda, fugiu bem, encostou pro Escudeiro, pintou cruzamento pro Thales, de cabeça, tá lá! Gol! Gol do Vasco! Thales! Thales! Escudeiro cruzou sob medida! O goleiro no seno foi de tampalho e a bola morre no fundo da rede! É o primeiro do Vascão! O gol da classificação na marca de 18 minutos, galera! 18 de bola rolando! Segundo tempo de jogo do mato de espetáculo na colina pra explosão da galera do Vascão quando a rede balança! A galera do Vasco vibra, 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 vibra de montão! Agora no placar do Suf e a futebol da Tupi tá lá! O Vasco tem um, Thales! O Tupi é gol do futebol! É gol, 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 é só quem do Vascão! Vasco, 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 no Pio é gol do futebol! E o Vascão faz um a zero, André Marques! Finalmente, jogada toda pelo lado esquerdo, começou com o Henrique que abriu pro escudeiro, cruzamento na medida! O Thales se antecipou ao Peçanha, cabeceou firme, o Luciano tocou na bola e ela morreu mansa no fundo do gol! Thales, camisa 9! O fabuloso tá chegando em Thales! É gol do Thales, o Vasco na frente, 1 a 0 placar Rio de Prêmio! E aí Tigrão, como é que tá o Thales na artilharia?